Pessoal, olha a bagunça que tá aqui essa cozinha Pós-almoço, pós-café da manhã Vamos pelo... Pela ordem, né? Pós-café da manhã, pós-almoço Olha o que temos Muita baguncinha por aqui Então eu quero dar uma ajeitadinha aqui Quero limpar, lavar essas louças E o fogão também eu quero dar uma geral Foi do almoço de hoje Temos pratos aqui também Algumas coisas fora do lugar Colocar esse suco na geladeira E limpar por aqui, deixar tudo limpinho Tchau! 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 Gente, eu acabei de ferver uma água Que eu vou jogar aqui Porque alguns pratos tão sujos de chocolate Essas coisas, sabe? E aí eu gosto de... Tá jogando aqui Pra ajudar a ver e ter um pouco mais Tchau! 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 Para finalizar o vídeo, né? Como vocês viram, né? Eu lavei as louças, limpei a cozinha, tudo Mostrei finalizando Aí eu vim com essa... Outra parte aqui O que você está fazendo, amor? Binóculos para o Bernardo É, o B pediu para ele fazer um binóculos Pegou dois voltinhos de papel higiênico Olha a criatividade Se apertar muito vai amassar Estou tentando tirar Porque aí você passa aqui Embaixo também É, mas você amassou aí Pronto? Prontinho Vem ver e experimenta Gente, isso aqui não é porque A gente não pode com o albinório Isso aqui é porque estou na cabeça Né, Bê? Experimenta É, e alguma coisa É reciclável, né? Isso é interessante Fazer um brinquedo reciclável Olha pra mamãe Olha pra mamãe Fala oi pro pessoal Oi, pessoal Tudo bem? Gostou? É, escreve no canal Mamãe aqui Eu amei muito o brinquedo Que meu pai fez pra mim Mostra pro pessoal o brinquedo Coloca no olhinho Olha o binóculo dele Tá certo Beijo Tchau 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 Obrigado.